Olá pessoal, eu sou a Cione Oliveira, seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Fazer Arte. Pessoal, olha que coisinha mais fofa, Papai Noel está tirando um cochilo, está chegando o Natal e ele vai trabalhar muito. Então esse passo a passo nós iremos iniciar agora. Se é novo, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar o seu joinha e ativar o sininho. E a você que já faz parte da Família Fazer Arte, um super beijo. Vamos começar? Então aqui para fazer o nosso Papai Noel, já estou aqui com os moldes já um pouco adiantados. Aqui eu vou tirar a manga e a luvinha do Papai Noel. Então o bracinho já vai ser nas cores. O que eu fiz? Peguei aqui o tecido vermelho, o tecido branco, aqui é soft, aqui é pelúcia. Juntei frente com frente e passei a costurinha. Depois que você fizer isso, você vai dobrar, assim desta forma. Vai colocar aqui certinho, costura com costura. Vai pegar o molde, o molde tem aqui um tracinho. Vai posicionar certinho em cima da costura. Vai riscar. E daí você vai costurar em cima do risco. Assim, desta forma, olha. Tá bom? Então você vai fazer duas vezes esse processo. Vai costurar por completo. Não deixei nenhuma parte aberta, tá? Assim, esse molde eu vou deixar lá na nossa apostila prêmio de Natal, tá? Então aqui a parte da botinha é a mesma coisa. Aqui a parte da perna, aqui a botinha. Juntei frente com frente, passei a costura, tá? Agora eu abro, dobro, posiciono o molde, risco. E aí vou costurar em cima do risco. Costurei com linha branca, pra você ver direitinho, tá? Pra ficar bem visível pra você. A cabecinha, fechei por completo, tá toda fechadinha. E o corpo também, tá? Fechado por completo. Então agora eu vou aqui fechar essas duas partes que faltam. Essa perna e esse braço, já retorno com vocês. Então aqui, como eu costurei por completo, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar assim, ó. Colocar um de frente pro outro, tá vendo? Dedinho com dedinho. Daí eu abro. Então aqui, onde eu passei a caneta, vai ser o lugar onde eu vou abrir, né? Onde eu risquei. Eu vou abrir pra desvirar a peça e encher. A mesma coisa é com as perninhas e a botinha. Aqui, ó, pro mesmo lado, tá vendo? A botinha. Viro assim. Vou abrir assim, desta forma, tá? Daí eu vou dar o pique. Cuidado quando você for dar o pique, pra não pegar os dois lados, pra pegar apenas um lado. Daí, por aqui, eu vou desvirar e encher a peça. Daí, aqui, então, olha, já desvirei. Vou fazer a mesma coisa com a outra botinha. Vou encher. Aqui, a cabeça. Eu abri aqui, na parte de cima, tá? Na parte mais estreita. Fechei. Agora, aqui, ó, o corpinho. Eu abri aqui, tá? O corpinho nesse lado está bem cheinho. Agora, eu vou fechar. Ah, qual pontinho que você vai usar aqui? Qualquer um, o que você desejar. Tá? Não tem nenhum problema. O importante é só que fique bem fechadinho. Bem seguro. Mas, não vai aparecer esse ponto que você vai dar aqui. Então, não precisa se preocupar muito. Tá bom? Então, aqui, pessoal, já estou aqui, ó, com as perninhas cheias, tá? Prontinha, com acabamento. Os bracinhos também já estão cheios, fechadinho. Aqui, olha, eu estou usando com acabamento. Eu estou usando aqui a manta R1, tá? Então, bem tranquilinho. Passo cola aqui. Fecho aqui atrás. Prontinho aqui, então. Agora, eu tenho aqui, o corpo. Aqui, ó, enchi e fechei. A cabecinha fechadinha. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar um pouco de cola aqui. E vou segurar a cabeça assim, desta forma. Aqui, olha, eu vou passar cola na metade da cabeça, tá? Daqui pra cá, ó. Somente aqui no meio mesmo. Aí, eu vou ficar segurando aqui. No lugar onde você abriu, tá? Daí, agora, eu vou dar um pontinho aqui. Um pontinho na cabeça, um pontinho no corpinho. Um pontinho na cabeça, um pontinho no corpinho. Em todo o contorno. Um pontinho na cabeça, 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 um pontinho na cabeça. e daí agora estou aqui com o gorro dobrei posicionei o molde risquei passei aqui a costurinha vou desvirar e vou ali na pontinha colar o pompomzinho que eu fiz com a lã vou vir aqui encaixar na cabeça dele mas antes eu vou colocar aqui um pouquinho de fibra pouca coisa tá só para não ficar muito murchinho costura vou colocar para trás então vou posicionar aqui e passar cola daí agora da costura aqui de baixo eu vou marcar aqui três dedos vou botar assim para você ver melhor três dedos da costura aqui de baixo e vou marcar aqui onde eu vou colar o nariz tá então aqui vai ser onde vai entrar o nariz o nariz é um fuchiquinho de 5 cm que eu fiz aqui com o mesmo tecido do rostinho pintei aqui em volta olha estou usando o algodão cru então esse nariz vai entrar aqui mas antes de colocar esse nariz que eu vou fazer eu vou fazer aqui a marca de onde serão os olhinhos dele então vou usar aqui essa caneta que apaga essa caneta fantasminha e agora eu vou dar uma bordadinha e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Bom, então agora eu vou prender aqui, olha, os bracinhos, tá? Eu vou usar aqui o cordão encerado, estou usando uma agulha grande. Essa minha agulha aqui, ela mede 10 centímetros, tá? Tem maiores. Essa aqui, eu acho que dá tranquilo pra fazermos. Então, aqui, do rostinho, você vai dar dois dedos de distância. Você vai chegar aqui, ó, nessa quina aqui, tá vendo? Nessa pontinha aqui do corpo, ó, tá? Então, é aqui. Por aqui, você vai se basear. Então, vai ser um aqui e o outro aqui atrás. Vou começar aqui pela parte de trás, tá bom? Eu vou vir, vou enfiar minha agulha aqui. Vou sair aqui na frente, tá? O bracinho tá solto. Puxo aqui a linha. Vou vir aqui e vou passar lá pro outro lado, então, tá? Ó. Aqui na direção. Ó, cheguei aqui na frente. Vou fazer o quê? A mesma coisa com outra mãozinha. Vou vir aqui, fazer a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Olha, entro aqui. Saio aqui do outro lado. Agora, eu vou vir aqui do lado, ó, tá? Vou passar lá pra trás novamente. Atravessei aqui, vou tirar minha agulha. É necessário aqui, pessoal, um pouquinho de calma pra que você faça direitinho, tá? Porque na hora de puxar a agulha, é um pouquinho mais firme, mais duro. Porque esse aqui, ó, é bem grosso, tá? É bem firme mesmo, pra que não ocorra nenhum problema de ficar quebrando. Aqui, pessoal, dê três nozinhos, bem firme. Quando você sentir que tá bem firme, aí você pode cortar, tá? Bota assim pra dentro, ó. Não vai ficar aparecendo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, aqui eu vou colocar dois dedos de distância da costura pra frente e vou fazer o mesmo processo. Aqui, ó, pezinho de trás. Já passei aqui a agulha daqui pra cá. Vou posicionar aqui a altura. Eu quero aqui, ó, que ele fique um pouco mais baixo que a mãozinha. Então, vou vir aqui, ó, dois dedos daqui pra frente. Vou passar de um lado para o outro. Exatamente como fizemos ali na frente. Atravesso. Venho aqui com esse pezinho aqui, essa perninha, ó. Faço aqui a mesma coisa. Daí, eu volto agora. Ó. Vou sair aqui atrás. Tiro a agulha. E vou agora dar o nó. Tá? Aí, você vê quantos nós você precisa dar. Três, quatro. Eu dou sempre o primeiro e olho pra ver se tá na mesma altura. Eu vou dar quatro nós aqui, tá bom? Prontinho. Agora, eu vou só cortar o excesso. Aí, aqui, olha. Já dei os nozinhos. Aqui, eu dei quatro, tá? Cortei aqui o excesso de linha. E tá prontinho aqui, tá preso. Tanto os bracinhos, quanto as perninhas. Vamos agora retornar aqui ao roxinho. O roxinho só encerro no final. Aqui, então, colei uma tirinha simbolizando o cinto, tá? Que é feltro. Tem três centímetros de largura. Mesma coisa daqui e daqui. Tudo tem três centímetros de largura. Pra barba, eu preparei aqui, ó. Esses pomponzinhos. Não cortei aqui as pontas. Com... 16 centímetros, tá bom? Então, dei 12 voltas com 16 centímetros e ficou assim. Então, eu vou colando aqui em volta. Desta vez, eu não vou abrir aqui, tá? Então, não vou abrir essas pontinhas. Vou só tirar essas pontas aqui, ó. Que é de onde nós amarramos, né? Aí, fica essas pontinhas. Então, vou colar aqui em volta. Pra parte do cabelo, eu fiz a mesma coisa. Só que, atrás, pro cabelo, tem, olha, 12 centímetros. Então, a mesma coisa. Só que é um pouquinho menor. Aqui, ó. Também não vou cortar aqui as pontinhas. Dessa vez, eu vou deixar assim, fechadinho. Então, vamos colando. Então, aqui está, pessoal. Prontinho o nosso Papai Noel. Olha que bacana. Bem legal, né? Super fácil de fazer. Ele vai tirar um cochilinho aí, antes da temporada da entrega dos presentes. Você pode estar colocando aí, ó. Pra enfeitar a sua casa. Tenho certeza que você vai gostar. Vai ficar lindo na sua casa, enfeitando a sua sala. Pra você presentear. Bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um super beijo. Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.